8 horas e 21 minutos, Secretário de Assistência Social de Foz do Iguaçu, Elias de Souza Oliveira. Elias, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, bom dia a todas e todos que nos ouvem aqui pela Rádio Cultura e pelas redes sociais. Secretário, nós estamos vindo de um período... A gente já está dizendo pós-pandemia, mas a verdade é que a pandemia ainda não acabou, só estamos mais tranquilos em relação a um tempo atrás. Mas a assistência social nesse período trabalhou muito, tivemos áreas que tiveram uma atuação muito importante e uma delas é a assistência social. Dá para já fazer um resumo do que a gente enfrentou ao longo desse período para a gente começar a poder falar do que está por vir? Olha só, Dante, foi um período muito difícil. Os anos de 2020 e 21, sobretudo, foram anos muito difíceis. Eu comentava aqui, antes de entrar no ar, com a Cida Costa e com a Dina, que só para citar um exemplo do ponto de vista daquilo que é fundamental, que é a comida, que é a alimentação. Entre os anos de 2017 até março de 2020, nós entregamos de benefício eventual alimentação 12 mil cestas básicas. Somando, de abril, maio de 2020 até agora, nós ultrapassamos 200 mil. Isso mostra um pouco do tamanho das dificuldades. Nós saímos de 29 mil famílias no Cadastro Único, famílias, barra pessoas, entre lá em 2020 para 48 mil famílias. Isso demonstra um pouco do tamanho. Aumento da pobreza, as desigualdades, o desemprego. A gente tem particularidades na cidade de Foz do Iguaçu, que eu não sou economista, mas ouvindo alguns economistas aqui, diziam, olha, a gente tinha uma média de 15 mil empregos diretos no Paraguai antes da pandemia. Você perde isso, a pandemia para, hoje você tem uma estimativa de que 5 mil postos desses postos tenham retomado a atividade. Então, só por aí você tem 10 mil pessoas que ficariam descobertas, que teriam que ser absorvidas pela economia local, pelas diversas atividades. Então, a gente tem, sai, chega nesse processo já com o desafio de enfrentar as desigualdades, de ter um papel importante na erradicação da pobreza, o que não é fácil, não é uma política só da assistência. Você precisa ter economia, você precisa ter diversas áreas circulando. A pandemia também mostrou, e vocês muitas vezes noticiaram aqui, um aumento das violências, sobretudo da violência contra a mulher e contra idosos. Os números nos assustaram muito. Nós não paramos, os serviços continuaram sendo executados esse tempo todo. E a gente percebe isso pelo volume de atendimentos na Casa Abrigo de Mulheres Vítimas de Violência, a demanda para atendimento de idosos em situação de violência, violência contra criança e adolescente também, situações de exploração sexual. Esses números saltaram aos olhos. Então, assim, é um ano hoje de fazer os diagnósticos de tudo isso, aquilo que a gente deu conta de absorver. Nós contratamos, chamamos de concurso público, criamos nove vagas, cinco vagas de psicólogo e quatro vagas para assistentes sociais para fazer um suporte no CREAS, que atende a essas violências, que atende a essas situações de violência. E depois, a partir de meados do ano que vem, esses novos trabalhadores vão voltar para a proteção social básica, para os CREAS, porque a gente entende que no território é que a gente tem que fazer a proteção, garantir, fazer a prevenção dessas situações. Mas, neste momento, a gente precisou dar esse suporte. Então, nós temos situações bem severas, tem aí uma expectativa, a gente teve uma série de mudanças num instrumento que é fundamental para nós, e mudanças que nós sempre criticamos. Eu vim aqui diversas vezes a pedido de vocês mesmos, que é a própria situação do Cadastro Único da Assistência Social, que era um instrumento importante na mão do município, que permitia, e hoje ele está centralizado no governo federal. E, claro, que a situação do financiamento da assistência social nacional. A previsão de financiamento do orçamento que o governo federal enviou para o Congresso, para a área da assistência social, para ações, serviços e programas. Então, CREAS, CREA, Casas de Passagem, Centros POP, do Brasil inteiro, dos 5.568 municípios, é de R$ 128 milhões. Fazendo uma conta rápida, dá R$ 22 mil por ano por município, numa régua reta. R$ 1.900 e alguma coisa por mês para cada município. Isso significa que, se isso se confirma, a assistência social, a proteção social, passa a ser uma responsabilidade exclusiva dos municípios. Nós temos certeza que isso não vai se confirmar. Que há aí já toda uma movimentação para fazer algumas alterações do orçamento, da peça orçamentária, não só no âmbito da assistência, mas da educação e da saúde também. Mas isso impacta diretamente no município. Diretamente na... Porque nós falamos de um Estado que tem pactuações tripartite, Estado, União e municípios. Então, por aí a gente caminha. Impacta o orçamento. Elias, nessa mudança na orientação do Renda Brasil, o antigo Bolsa Família, que inclusive agora eu acho que deve ser mudado de novo para a Bolsa Família, mas teve uma mudança na forma dele, da distribuição, deixou de ser do município e voltou para o governo federal e começou a fazer isso. Isso teve algum benefício? O que mudou exatamente? Porque me parece que a intenção do governo federal era evitar desvios, ou pessoas que recebiam sem precisar. Aconteceu isso? Como você avalia? O que a gente fazia? Quando no Bolsa Família, a gente sempre teve um processo que chamava averiguação e atualização. Atualização cadastral a cada dois anos, fazia a buscativa. A pessoa não aparecia, fazia o bloqueio. E a gente mesmo fazia o bloqueio por aqui. Os cadastradores do Cadastro Único, os educadores que operavam, faziam o bloqueio por aqui. E essa família, então, se estava a se atualizar, quando viria, chegava no banco, opa, vai lá no CRAS, atualiza o Cadastro Único, e atualizava e fazia o desbloqueio. E a averiguação funcionava da seguinte forma. O governo federal mandava uma lista e dizia, olha, secretário Elias, tem 3 mil famílias para averiguar no município de Foz do Iguaçu. Então, eu tinha lá um prazo de 60 dias para fazer essa averiguação, fazia a averiguação com a visita domiciliar, enfim, etc. Entrava no sistema e informava. Não, olha, o Dante, ok, está tudo certo, vai continuar recebendo. A SIDA, não, não recebe mais, está fora dos critérios, etc. Se, por acaso, o cadastro que ela tivesse feito tivesse informações fraudulentas e verídicas, a gente mesmo informava a Polícia Federal e se tinha um processo. Isso sempre foi feito. Com a mudança do cadastro do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, o governo federal alterou essa lógica. Então, o que ele faz? Ele bloqueia primeiro, ele bloqueia primeiro, e depois que ele bloqueou, ele pede para averiguar. Isso, em muitos casos, originou aquelas filas nos CRAS que vocês mesmos noticiaram aqui, que o Brasil inteiro acompanhou, acompanhado da ideia de que todo mundo que fosse fazer o cadastro único receberia o Auxílio Brasil, o que não é verdade, não foi verdade. Uns, claro, pela ausência de perfil e outros porque o Auxílio Brasil funcionou sempre conforme a disponibilidade orçamentária do governo federal. Então, nunca atingiu 100%. E outra coisa, com essa lógica de bloqueia primeiro e depois averigua, isso cria um problemão, porque perdeu o compasso, inclusive, com o município. Então, tudo bem, bloqueou, averigou. Eu vou lá, não, o Dante está ok. Antes, eu dava um comando dentro do cadastro único e, automaticamente, o Dante estava desbloqueado. O desbloqueio ficou por Brasília. Então, hoje eu ainda tenho uma série de famílias aqui de Foz do Iguaçu que nós visitamos, fizemos a averiguação, constatamos a necessidade e que permanecem bloqueadas. E nós não sabemos a razão. Como mudou... Talvez uma questão burocrática até, né? Pode, não. E teve uma mudança de dados importante, porque a gente tinha um comando de dados do cadastro único e inflacional que cruzava com outras áreas. O governo federal assentou tudo no Dataprev. Isso também produziu um impacto importante, desde a operacionalização, porque ficou um sistema muito mais pesado, enfim, etc. Então, a gente tem esses descompassos. E sem falar que aqueles, como a gente tinha, por exemplo, no Bolsa Família, um adicional para adolescente, um adicional para nutriz, enfim, etc., que o governo federal mudou para o auxílio criança-cidadã, mudou para o benefício para as famílias urbanas, da área urbana e rural, iniciação científica, mas não conseguiu implementar nenhum deles. Nenhum deles foi implementado de fato. E outra coisa que era importantíssima para nós e que se perdeu, que eram as condicionalidades da educação e da saúde. Manter imunização em dia e frequência escolar. E isso, para mim, foi dos prejuízos mais gritantes. Ele continua como condicionalidade, mas sem obrigatoriedade. E a gente nunca abriu mão de que fosse obrigatório. A frequência escolar e a imunização, a manutenção do calendário vacinal em dia, como um mecanismo de proteção mesmo na relação direta com o programa Bolsa Família. Essa foi uma perda das mais lastimáveis que nós tivemos nesse processo de transição. O valor continua sendo R$ 600 até dezembro. Até dezembro. No orçamento enviado para o Congresso está um valor de R$ 400,00, no orçamento enviado pelo governo. E aí vocês estão acompanhando todas as tratativas de tentar manter o auxílio em R$ 600,00 para 2023, com acréscimo de R$ 150,00 por criança de... Na escola, né? Não. Até 14 anos de idade. Até 16 anos de idade. E estando matriculada, né? Isso, e voltando às condicionalidades. E esse é um dos nossos desejos, que volte a ter esses elementos, porque eles são... Tanto é que vocês mesmos têm feito a cobertura aqui, sempre, por exemplo, das campanhas de imunização, e vocês sempre se assustam, anunciam, pedem para que as pessoas vão vacinar, porque o perfil, a cobertura de imunização no nosso município, hoje, por exemplo, está muito baixa. A poliomielite está em 50%, quanto deveria ser 95%. 95%. E nós já tivemos esse padrão de 95%. Sem falar na COVID, que o número de casos dobrou, né? E a vacinação diminuiu 95%. E aí, na área da criança e adolescente, as pessoas avisaram, mas essa é a importância de uma condicionalidade, sabe, Dante? Isso faz toda a diferença do mundo, principalmente nessa faixa etária. Ok. O Elias, você me dizia do número de cestas básicas, de 12 mil para... 200 mil. Mais de 200 mil. Aí me tira uma curiosidade, você que acompanha essas entregas, esses cadastros que são nos CRAS, né? O perfil dessas pessoas que não iam buscar, ano passado, ano retrasado, foram buscar esse tipo de auxílio. Que tipo de pessoas são essas que apareceram? A gente tinha aquelas famílias que a gente já atendia, que estavam no cadastro único, na situação de extrema pobreza, linha de pobreza, e aquelas que a gente chama das vulnerabilidades variáveis, que é com renda acima de 210 per capita até meio salário mínimo. Esse público, Dante, ele ia, os filhos para o serviço de convivência, o acompanhamento do programa de atenção integral à família, mas nem sempre era um público que precisava, por exemplo, receber cesta básica. Esse público passou a pedir. A gente teve situações de uma pessoa chegar e dizer, olha, eu não sei o que é isso, eu nunca vim aqui, eu não conhecia, mas eu preciso de uma cesta básica para eu terminar de passar um mês com a minha família. Então, assim, o perfil das pessoas, pela característica do perfil da cidade, principalmente aquelas pessoas que estavam na lógica da informalidade, de os ambulantes, que não eram um número pequeno, que ficaram tempo sem poder trabalhar em função dessas acertadas medidas restritivas de circulação em torno da pandemia, passou a ser um público. Se você pergunta, na outra ponta da lógica, o Centro Pop, Centro de Atenção à População de Rua, nós passamos a receber mais famílias que acabavam sendo desalojadas, porque não tinham condição de pagar aluguel, e ali permaneciam três semanas, quatro semanas, até se reorganizar novamente e poder ir para um outro lar. Então, você tem uma mudança no perfil, e por isso que vai ser tão importante, a gente está torcendo muito para a retomada de um programa que a gente teve em âmbito federal, com financiamento federal, mas também com financiamento dos municípios, que chamava Acessuas Trabalho, que é todo um programa de incentivo e de acesso ao mundo do trabalho, inclusive que permitia que a gente... Ah, mas, Elias, como é que você vai caminhar para o mundo do trabalho? A mãe, que tem duas crianças, não conseguiu vaga na educação, por exemplo. Ele dava a condição de prioridade para essa mulher, com o compromisso de fazer a qualificação para o mundo do trabalho, e depois a inserção no mundo do trabalho. Então, tem muita coisa que a gente tem expectativa que se retome. do ponto de vista de compreender mesmo os programas federais. Claro, se você perguntar para mim... A gente tinha uma sistemática, Dante, e acho que é importante todo mundo conhecer, esses serviços que eu tenho, CRAS, CREAS, Centro Pop, Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Casa Abrigo de Mulheres, tal, tal... Por exemplo, para te dar um dado de política de atenção à mulher vítima de violência. De 2019 até agora, nós não recebemos um centavo de transferência do governo federal. O financiamento para essa área acabou. Os municípios assumiram. O Estado fez duas transferências de 100 mil nesses quatro anos, mas o federal acabou. Quando a gente vai lá para o governo federal, a gente faz uma coisa que chama pactuação. Então, ele disse, para você atender tanto, eu vou fazer tanto. Vou te ofertar tanto por mês. A última pactuação existiu em 2015. A gente constrói o chamado Plano Decenal, que é construído nacionalmente, a partir das conferências municipais, estadual e nacional. E esse Plano Decenal disse, olha, então, vou ter um plano de expansão e aprimoramento com pactuação em 2015, um em 18 e um em 21, que era o que estava previsto. Não teve mais. Só que você está dizendo, olha, Elisa, você disse que entregou tantas em tal período e entregou tantas em tal período. Significa que a demanda aumentou. E a pactuação não existiu mais. Isso não isenta os municípios das suas responsabilidades de investir e dos Estados também de investir. Não é só o caso do Estado do Paraná, mas o investimento dos Estados brasileiros, em média, na assistência social, sempre foi muito baixo. E continua sendo. Hoje, você pega o orçamento de Foz, os 45 milhões de previsão orçamentária para assistência, tem 91,6% de investimento de recurso próprio do município, 3,9% do Estado e o restante do governo federal. Para um país onde a lógica do financiamento de políticas públicas é tripartite, é muito pouco incentivo em investimento federal e estadual. Então, a lógica é que fosse dividido por três o valor. Isso, minimamente isso. Mas não é. E a assistência tem uma particularidade, Dante, que a saúde e a educação não têm. A saúde e a educação têm recursos de obrigatoriedade vinculada. Então, tem que investir. Se o governo federal, estadual, municipal não investe, eles respondem por isso. A assistência não tem. Por isso, fazendo propaganda aqui, a gente está lutando muito para que seja aprovada uma PEC, que chama 383, PEC 383 de 2017, que vincula 1% da receita corrente líquida da União para o financiamento da área da assistência social. Está certo. São 8 horas e 39. Agora eu vou fazer um intervalo comercial. Eu quero ficar um pouquinho mais com o Elias. Eu quero falar sobre o pessoal em situação de rua ainda, os moradores de rua aqui na cidade. E aí eu vou pedir, inclusive, a participação dos ouvintes, que sempre têm muita dúvida, muita questão sobre isso. Então, a gente já volta.